Bom dia pessoal, hoje nós vamos mostrar como fazer uma solda em um cabo elétrico, no caso um cabo flexível, no caso seria esse aqui, nós estamos falando aqui de um cabo de 16mm e só que antes disso nós temos que falar também sobre a segurança, não podemos fazer esse trabalho de qualquer jeito, mesmo porque é um trabalho perigoso, então para a gente começar, seria bom que a gente tivesse isso aqui, um óculos de proteção, protetor facial, que é perigoso espirrar pasta de solda no rosto, bota né, que você não vai trabalhar de chinelo não, que será perigoso queimar seu pé, então embora ela tá lá longe, mas é, pode espirrar, derramar, então tem que ter sempre esse cuidado, nós vamos precisar de que ó, barra de solda né, de estanho, cinquenta por cinquenta, não adianta usar sessenta por quarenta, que é uma porcaria, vai ter que ser cinquenta por cinquenta, de boa qualidade, no caso aqui a minha é Beste, tá, é o melhor fabricante que eu conheço, Beste, pode ser que até que tenha um, já aconteceu um silêncio, dá um pause aí que eu vou ter que, bom pessoal então, protetor facial limpo de novo, meu, meu auxiliar já deu um jeitinho especial pra mim, tá agradecendo a ele né, então é o seguinte, é, também vamos lembrar sempre de se inscrever no canal, dá um like, tem muita coisa boa pra tá mostrando pra vocês, compartilha os nossos vídeos, nós já temos pra mais de quarenta vídeos no nosso canal, tá, não é só esse, tem muitos outros, que com certeza, no mínimo um deles pode interessar pra você, ou até mais, tá, então vamos proceder, então como eu disse, nós vamos soldar ou estanhar a ponta desses cabos, que é fazer a conexão no próximo vídeo, nós vamos mostrar como fazer a montagem do quadro de distribuição, e no caso é esse, tá, que é um quadro de quarenta e seis disjuntores, e nós vamos fazer a montagem deles, nós vamos mostrar pra vocês como fazer isso, ok? Então vamos continuar com isso, ó, proteção total, né, então nós vamos pegar a pasta de solda, tá, de boa qualidade também, ó, vamos mergulhar o cabo na pasta, vou fazer dois por enquanto, só dois, só pra mostrar pra vocês, tá bom? Então, agora aqui eu preciso do caçimbo, aqui eu preciso do caçimbo de solda, ó, tá, ó, aqui vai ficar fechando bem a solda, eu já coloquei o caçimbo aqui, então eu vou colocar o caçimbo, aí eu vou colocar, zeira-os, ó, então eu vou colocar o caçimbo pra fazer dois por enquanto, ó, tá bom? da minha espalda derretida, então eu ensino para cima e faço assim, ligado, ensino para cima e eu tenho que dar um golpe de mão de mão, está totalmente ligado, a espalda, o que era sólido, passou a ser ligado, e agora vamos proceder a solda, só falei isso aqui, olha que beleza, a solda é feita, olha que bonitinha, bem feitinha, mais uma, olha que belezinha, só que nós não podemos esquecer disso aqui, agora imagina na hora que eu estava manipulando a pasta de solda, deixava ela um pouco no solo, então não faltou, deixa eu tirar esse protetor, para vocês ouvirem melhor, então quando eu estava pegando a pasta de solda, fui abrir a tampa, o que aconteceu? Deixaram ela no solo um pouco, acabou soltando o líquido, se eu estou de chinelo havaianos, ia fazer o que? ia cair no meio dos meus dedos, ia corroer, então aí acabou o profissional, não é? Tá? Num próximo vídeo eu ensino como fazer esse cartilho de solda, para quem não entendeu como é que é, tá? Então, aqui a solda está comprida, eu ligo aqui no disjuntor bonitinho, sem precisar de terminal, sem nada, e sem nenhum mau contato. Também, eu vou mostrar no próximo vídeo, como fazer uma emenda, tá? Isso aqui eu estou fazendo só o estranhamento da ponta do cabo, para fazer a conexão no disjuntor, tá? E aí eu vou fazer uma emenda, é, estranhada ou soldada, tá? Livre de qualquer mau contato, tá bom? Porque se você for colocar um conector, você poderia dizer para mim, não, para que eu quero soldar ou estranhar? Mas, se eu colocar um conector, ele pode gerar um mau contato, como tinha aqui, emendas com conector com mau contato, então fica torrando o carro. A capa do cabo começa a queimar, e se eu fizer ela com uma solda, não vai acontecer isso nunca. Vai durar a vida inteira, e não vai acontecer nada, não vai gerar mau contato, coisa nenhuma. É a mesma coisa de um cabo inteiro, ok? Então, estamos finalizando o nosso vídeo por aqui, e lembrando sempre, não esqueçam de dar um like, compartilhar os nossos vídeos, e também se inscrever no nosso canal. Um grande abraço a todos, e até o próximo vídeo.